Oi pessoal, esse é o Miguel Chaim, mais um vídeo do Diário do Couturismo pra vocês, com muito assunto, o mundo do bodybuilding pegando fogo. Vamos começar com essa postagem que saiu ontem, a gente já falou disso aqui, o Kyle Green postou o físico teoricamente atual dele, aí postou a comparação com o Phil, foi lá cutucar o Phil, fizeram a enquetezinha, quem é melhor, quem não é, aquela coisa toda, os caras aí só se cutucando aí, só tentando brigar, um quer o pescoço do outro. Ontem à noite ainda o Phil reposta esse story aqui de um cara, e ele coloca aqui na repostagem dele que foi a maior rivalidade do bodybuilding de todos os tempos, tô pouco me ferrando pro que vocês vão dizer, as pessoas sentiam a relação de amor e ódio do Kyle Green e do Phil, enfim, coloca hashtag lendas, relação de amor e ódio, eles quase saíram na porrada, será que no fim tem um plot twist, uma virada de jogo aí? Eu gosto muito de ver aquele programa tosco que passa na TV, tipo 90 dias pra casar, amor através das grades, essas loucuras, porque sempre que eu vejo aquilo lá eu tenho a impressão que a minha vida é um pouco melhor do que ela realmente é. Nesse programa, 90 dias pra casar, os americanos conhecem pessoas de outros países pra casar e pegar o green card, essa loucura toda aí, e tem um velho americano de 60 anos que mora em Las Vegas que arruma uma russa pra casar, velho, tá sentando, quem sou eu pra falar, né? Mas esse velho tá com essa manhã, faz 7 anos, veio pra Ucrânia, não encontrou, ela nunca vai, ela fura com ele, o cara viaja pra Ucrânia, ela fura com ele 4 vezes, na última vez que ele foi, ele pegou o endereço que ela deu pra ele, foi bater o endereço, adivinha? Bateu na porta, adivinha quem sai? A Ucrânia, a lourinha de 20 anos? Não, um velho de 80 anos, falou, nunca vi essa mina na minha frente. Ele foi embora de coração partido e contratou um detetive particular ucraniano, pra investigar a mina, porque vai, depois de 7 anos a menina enrolando ele, fugindo, talvez alguma coisa aí, talvez ela tem um problema realmente, talvez ela, enfim, vamos descobrir. O detetive ficou feliz, acho que foi a grana mais fácil, ele ganhou na vida, descobriu que era uma fraude, a menina falou pra ele, ó, menina, é uma fraude, tô te enganando, conversa com vários caras aí, quer casar com vários, e o tal do Dave, o senhorzão de 60 anos, falou assim, ó, cê tá demitido, é mentira, o amor é cego, mas às vezes o amor é trouxa, né, cara? E no episódio seguinte, corta pro Dave no avião de novo, indo pra Ucrânia de novo, pela quinta vez, cara, os amigos dele, cê é trouxa, aí eu pensando, cê é trouxa, 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 tô de novo, vai ser enrolado, plot twist, ele chega lá, quem aparece pra ele? A tal da menina, ela existia, ela não era um cara, como a gente pensava, talvez aconteça isso com o Kai Greene e o Phil Heath, no fim das contas, os caras vão virar amigo, vão ser brother, virar sócio, criar alguma coisa aí, sair pelo mundo juntos, deixa eu parar de viagem aqui, cês acham que o Phil, realmente, o Kai Greene é a maior verdadeira da história do bodybuilding, foi maior, inclusive, que Ronnie Coleman e Jay Cutler, eles podem virar vídeo de verdade, realmente, um dia, conta aí pra mim nos comentários. E olha só que legal, cara, o Pachlock com o Ilha Martins e com o Hassan Gustaf, o Pachlock fez um treino, na verdade, treinou o Hassan, que é muito humilde, olha só que loucura. Eu fico muito feliz pelo sucesso e reconhecimento que o Pachlock vem alcançando, realmente, um dos maiores treinadores do Brasil aí, vem fazendo história, melhorou pra caramba o físico do Zancanelli, tá melhorando pra caramba o físico do William também, entre outros atletas aí que ele vem treinando, então, cara, tudo de bom que cê tem recebido aí, Pachlock, cê merece muito, cara, a pessoa também totalmente 100%. O William postou alguns stories, olha lá, o Pacho ali, com o Hassan e tal, muito legal isso, né? O próprio Hassan postou umas coisas, cara, olha só, isso que é humildade, né, cara? E eu fico de cara com isso aí, uns caras, gente boa, o Bodybuilding tem boas surpresas pra gente, de vez em quando, e é muito legal ver esse reconhecimento, primeiro, dos atletas brasileiros, e agora, também, o reconhecimento dos treinadores brasileiros, cara, que fazem um excelente trabalho, destaque pro Pachlock, é um fato pra gente ficar muito feliz e muito orgulhoso mesmo. Falando agora um pouquinho também de 212, cara, o George Peterson postou isso aqui ontem, essa série, cara, que brutal que tá o braço dele, olha só o tamanho desse filho da mãe, fazendo uma rosca com a martela ali, cruzando o corpo, quantas libras será que tem nesse hotelinho, cara? Eu não consegui ver, mas muito pesado, muito forte, tá no pump gigante ali, faltando 15 semanas pro Olimpíada, aproximadamente, os caras tão começando aí as preparações deles, o George Peterson é um cara que vai brigar pelo título, que é muito, na verdade, brigar pelo título, tem que trazer as pernas aí um pouquinho melhor esse ano, e vamos continuar acompanhando, porque esse cara aí é um dos favoritos dos fãs e um dos melhores físicos da atualidade. Outro cara que todo mundo quer ver no palco do Olimpia pra ver o que ele vai trazer de evolução é o Sean Clarida, o atual campeão do Mister Olimpia, ele postou aqui a foto do John Meadows, do Mountain Dog, a última foto, a segunda aqui, o Sean Clarida, o último update de foto até o dia do show. Então, durante 15 semanas, até o dia do show, até outubro, não vamos mais ver o Sean Clarida sem camiseta, só de roupa aí, sem mostrar shape. Vamos ver, tá começando também pra 15 semanas de preparação, tá bem seco aí pra começar, e vai chegar muito bem no Olimpí, ele tem que chegar, porque tem muita gente ali querendo pegar o título dele, e eu espero que a gente veja também o melhor Sean Clarida da história, porque vai ser muito legal de ver, e ele vai precisar também estar muito bem, porque vem gente, além do George Peterson aí, do Derek Lunsford, do Kamau Elgarne, e o Kamau a gente não sabe como vai ser ainda, porque o Flex Lewis falou que ano passado, ele treinou o Kamau lá, ficou um tempão, o Kamau ficou no hotel, alguns meses longe da família, e treinou ali muito, teve a chance de treinar muito bem com eles, e que o Flex Lewis não sabia se ele ia fazer esse mesmo sacrifício esse ano, se seria possível, então também vamos ver o que vai ser do Kamau aí nesse ano no Mister Olimpia, e tem um outro cara também que vai brigar, que vai competir pela primeira vez na 212 no Olimpia, e tá chamando muita atenção, e deve brigar pelo título, e não sei hein cara, não sei, tô começando a sentir aí, esse é o Keone Pearson, o Dorian Hamilton postou essas fotos dele ontem, olha só cara, ele impressionou a internet, ele parou, chocou todo mundo, tá grande, tá cheio, risco arredondado, né, musculatura aqui bem separada, tem uma linda estética, e ele tá com sede de vingança, porque foi muito criticado ano passado, por ter conseguido a vaga, ele não ter competido no Mister Olimpia, aquela coisa toda, e agora esse ano ele vai buscar a vaga no Chicago, daqui 3 semanas e meia aproximadamente, e ele tá excepcionalmente bem, então a gente tem uma ideia um pouco melhor do que esperar do Keone Pearson, assim que ele pisar no palco do Chicago, vai ser bem interessante, mas a julgar pelas fotos aqui, atualizações que ele vem postando, ele vai ser um dos caras aí, um dos maiores problemas na verdade, para o Sean Clarida. Quero ouvir a opinião de vocês em relação a isso, conta aí pra mim nos comentários, o que vocês acharam desse físico aí do Keone Pearson, e o que vocês acharam da última aparição do Sean Clarida, e conta aí nos comentários, aguardo a opinião de vocês, se curtem o canal, se inscrevam, isso ajuda muito a gente, e vejo vocês no próximo vídeo pessoal, valeu!